Olha, nessa manhã de quarta-feira, manhã quinta-feira, teremos sessão ordinária no plenário 23 de maio da Câmara de Vereadores do município de Pacajus e nós, como é de praxe, viemos até a sala da Secretaria da Câmara de Pacajus conversar aqui com o Presidente Didão saber na verdade a pauta dessa sessão que será realizada amanhã, Didão. Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a todos do Grupo Guarani. Quero cumprimentar todo o povo de Pacajus, né? É, dizer da nossa alegria e satisfação poder, em primeiro lugar, representar essa querida cidade em segundo lugar, estar à frente do Poder Legislativo, né? Nessa responsabilidade cada vez maior sobre os nossos ombros, mas com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus o apoio da família, dos amigos, dos colegas vereadores, dos servidores da casa, né? Em especial do povo de Pacajus, graças a Deus está tudo dando certo e nós estamos aqui caminhando em passos firmes em prol de um desenvolvimento melhor do Legislativo e principalmente da nossa querida cidade de Pacajus, né? Estamos aqui na nossa Secretaria, nosso Diretor de Secretaria, Sr. Gilberto Conrado nossa servidora Gabriela está aqui prestando um excelente serviço à Câmara Municipal de Pacajus e resumindo aqui, já fechando a pauta da sessão ordinária de amanhã, Chico, né? Então nós teremos vários projetos, tanto oriundo do Poder Executivo quanto do Legislativo nós teremos amanhã uma sessão, se Deus quiser, muito produtiva em busca de uma melhor qualidade de vida para o povo de Pacajus Eu te pergunto assim, muita gente comenta assim, né? A questão do avançar da hora nas sessões, né? As sessões ordinárias Tem algum motivo especial ou os debates, os embates são mais, digamos, profundos nesse sentido? Chico Neto, regimentalmente falando as sessões, elas têm prazo para se iniciar, né? Mas, para terminar, não existe esse prazo até porque os vereadores, eles têm que estar à disposição até que se possa realmente concluir toda a pauta fazer todo o seu trabalho e o que a Câmara Municipal de Pacajus tem feito desde o dia 1º de janeiro até a data de hoje é exatamente se esmiuçar cada vez mais dos projetos que chegam até essa casa para que possa realmente proferir o seu voto e dar o seu voto 100% consciente porque aqui nós estamos tratando de matérias que direcionam o município de Pacajus, né? Que diz as regras para o município de Pacajus Então é uma responsabilidade muito grande e parabenizo a todos os colegas vereadores que têm discutido bem, têm analisado bem as matérias e têm dado o seu voto consciente que esse é o papel um dos papéis do vereador que é realmente pela consciência dar o seu voto Tem todos os vereadores entrar com requerimento, projetos? Nós temos aqui projetos de melhor estrutura de infraestrutura para o nosso município A questão do açude ali que fica próximo ao Alto da Boa Vista entre com o açude Açude Luiz Carlos Eu estive dando uma olhada aqui na pauta Nós temos projetos referentes àquele açude Nós também temos um projeto se eu vou entrar com um projeto de minha autoria tratando da sinalização do trânsito do nosso município Nós precisamos entender que a nossa cidade precisa estar cada vez mais sinalizada com sinalizações visíveis tanto vertical quanto horizontal para que possa propor melhor uma qualidade para os nossos munícipes Pacajus precisa estar 100% sinalizada adequada para que os nossos motoristas possam realmente poder observar analisar melhor o que é certo e o que é errado e aí nós termos uma qualidade melhor junto ao nosso trânsito Temos projetos também oriundos do poder executivo alterando algumas situações referentes à autarquia municipal de trânsito referente à previdência enfim a estrutura administrativa sendo trabalhada para dar uma melhor qualidade no serviço para a nossa população Chico Neto dentre outras matérias que no total aqui nós temos cerca de 15 projetos que irão entrar em pauta amanhã para que possam ser realmente apreciadas e votadas junto ao Legislativo Didão, particularmente eu acho que se tornou interessante a partir do momento que você os vereadores se engajam no sentido de discutir de debater porque no passado não tão distante nós tivemos sessões aqui que se iniciou às 9 e 9h15 já teria acabado quer dizer hoje em dia você não vê mais isso hoje em dia já chegamos sessões aí até as 14h é, com certeza Chico Neto isso isso é, leva para o lado né das matérias que estão sendo colocadas né se vai ter algumas sessões no futuro que vai que serão mais rápidas talvez terão por conta da questão das matérias que possa aparecer uma quinta-feira que não tenha essa matéria para ser colocada em pauta mas nós sabemos que as nossas sessões elas são feitas de duas formas aliás uma forma com dois trabalhos do primeiro expediente e do segundo expediente o primeiro expediente é tratado específico para essas colocações de pautas são discutidos os assuntos específicos para o segundo expediente aí o vereador ou um cidadão que se inscrever para falar na Câmara Municipal ele tem a liberdade de tratar diversos assuntos que achar de interesse para o nosso município então assim o que é o nosso interesse é que cada vez mais essas sessões possam ser colocadas numa qualidade melhor e vale ressaltar Chico Neto que as nossas redes sociais estão sendo cada vez mais trabalhadas levando a informação real ao povo de Pacajus mesmo que a pessoa não consiga acompanhar ao vivo a sessão mas posterior quando chegar em casa ou no outro dia pode entrar no Facebook da Câmara na página da Câmara Câmara Municipal de Pacajus e ter acesso a sessão e analisar e observar tudo aquilo que se foi dito e qual foi o posicionamento de cada vereador então esse acompanhamento essa informação é muito importante para que a população possa estar ciente e consciente do que realmente o Legislativo está tratando e trabalhando no seu dia a dia Olha é importante isso que o Didão falou porque por muitas vezes a pessoa que não está informada até mesmo no que diz o Regimento Interno da Casa que possa chegar em uma sessão e simplesmente se inscrever e falar e não é assim tem um prazo regimental Exatamente o cidadão ou cidadã que se interessar usar a tribuna da Câmara e ter a liberdade para falar para expressar as suas colocações os seus anseios as suas reclamações ou parabenizar alguma situação vem até a Secretaria da Casa procura os servidores 48 horas antes dessa sessão no caso até terça-feira a pessoa se inscreve para que possa falar realmente na quinta-feira então acompanhando esse prazo regimental todo cidadão de Pacajus tem a liberdade de vir até a casa vir à Câmara Municipal de Pacajus e fazer o seu posicionamento no assunto que ele achar interessante para aquele momento Chico Neto É importante também salientar a questão do acompanhamento que você falou pelo Facebook e também pelo site Exatamente nós temos Facebook Câmara Municipal de Pacajus onde é transmitido todas as sessões ao vivo nós temos também a nossa página no Instagram Câmara Municipal Pacajus e também o canal no Youtube Câmara Municipal de Pacajus está lá todos os posicionamentos dos vereadores tudo o que acontece nas sessões e algumas situações que nós estamos colocando no dia a dia do vereador para que a população possa realmente poder acompanhar cada vez mais o trabalho do Legislativo nós colocamos uma frase e que diz que o Legislativo é de todos nós realmente a Câmara Municipal de Pacajus é de você cidadão pacajuense que tem a responsabilidade maior de colocar as pessoas aqui cada vez que se coloca uma eleição que se tem uma eleição é responsabilidade sua escolher os 15 vereadores que irão representar o seu município e irão compor a Câmara Municipal Obrigado Tico Neto a todos que Deus continue abençoando a nossa querida cidade de Pacajus A participação do presidente Didão falando tudo sobre a sessão de amanhã que será colocado ali no plenário 23 de maio aqui no município de Pacajus Foram essas as informações Eu volto com você meu caro Alex Montenegro